Estamos aqui pessoal, meia-noite, meia, e essa chuva de hoje, olha aí, a água chegou aqui, dentro do quintal, olha o lindo, tudo escuro, pode dar tristeza, mas, felizmente, o que é que vão fazer por nós, né? Todo ano, a mesma coisa se repete aqui, na quadra 22, conjunto A do setor 8, aqui a situação é precária, pois não possui asfalto já há muitos anos, aqui para a gente conseguir andar é assim, por dentro dos buracos, em meio às pedras, que detalhe, quando a enxurrada vem forte, elas rolam ladeira abaixo, um pouco mais embaixo, existe uma cratera, que inclusive, o motoqueiro recentemente foi vítima de um acidente, já que ele desceu cratera abaixo, se machucou, e a população teme, né, que as coisas piorem, porque quando a chuva vem forte, a população fica ilhada dentro de casa, sem poder sair, porque se sair, é perigoso ir cratera abaixo, então a população espera aí uma solução com urgência da prefeitura, já que a situação já se prolonga há diversos anos. Porque na época da chuva, é que nem vocês estão vendo, é buraco, quando não é buraco é os matos, né, o assalto que a gente passou aqui, que eu já fui assaltado aqui, né, é, precisa melhorar, né, porque para a gente morador, né, a água entrando dentro de casa, né, aí vieram aqui, tentaram arrumar aqui a rua, ficou naquele modelo que vocês viram ali, ó, os buracos, isso vai piorar, né, e fica difícil, né, para a gente aqui, que mora aqui, é difícil, né. A senhora falou que vai chamar o Uber agora, como é que vai fazer? Ele entra aqui ou vocês têm que subir lá para cima? Ele não entra, ou eu vou para cá, para essa rua aqui, que aí eles entram aqui, ou normalmente tem aquilo lá para a esquina, eles não entram, né, para quem mora definitivamente, igual a vizinha aqui, porque eu moro de aluguel, né, que eu, sinceramente, é meio complicado. A casa é boa, mas a rua não ajuda não. A gente até desistindo, né? A gente desiste, não é fácil não, porque aqui vai demorar eles arrumarem, a se arrumar, né. Não mexe, só piora, né? Só piora. Lembra da nossa rua, né, do setor 8, né, porque IPTU todo mundo paga, né, já para ter uma melhora, né. Essa semana nós estamos passando por esse perrengue, né, esse transtorno, estamos muito preocupados, porque a chuva está vindo com muita intensidade, a cratera aumentou mais ainda, tivemos que mais uma vez solucionar os serviços, né, da prefeitura. Eles estão tentando, mas a gente está vendo aí a confusão que está. É o barro, é o entulho, vamos orar a Deus para que as coisas se resolvam, né. A parte de cima ali ninguém mais passa, né? Ninguém passa, né. Ninguém entra, ninguém sai. Mas não é só a parte de cima, a parte de baixo também está comprometida. Eu ia perguntar para a senhora agora, como é que a senhora faz para sair de casa, a sua última residência? Na frente tem uma cratera, na parte de cima, mais cratera. Como é que você está fazendo para poder sair de casa? Terça-feira retrasada, que a chuva veio mais forte, nós não conseguimos sair de casa. Pedimos a ajuda, né, do pessoal da prefeitura, da Secretaria de Obras, eles vieram, ajudaram. Mas quem é que pode com os fenômenos da natureza? E está dando para sair, mas a gente fica preocupado porque se essa cratera se estender mais ainda, vai chegar uma hora que nem eu e nem o meu outro vizinho lá vai conseguir sair de casa. E além do mais que a água quando vem, devido à intensidade, invade as casas, né? Sim, a minha casa mesmo já foi comprometida pela água já três vezes. Eu temo por acontecer isso de novo, né. A última, a penúltima foi, entrou água até na porta da sala. E ano passado, no Natal, casa cheia de gente entrou, entrou agora mais duas vezes. Vamos ver se agora a gente consiga alguma coisa, né?